Música Neste sábado o sol nasce às 5h40 e se põe às 17h20min. Durante toda manhã o céu se mantém nublado com temperaturas chegando a 29 graus e 75% de umidade. Até às 9h o dia terá 40% de chance de precipitação com ventos chegando a 14km por hora e pancadas de chuva esparsas. Já o domingo será parcialmente nublado com temperaturas chegando a 30 graus. Música